A partir de agora, ouça, pode, vai começar Quem manda é nóis, comédia Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí DJ Marcão, o moleque é... Isso, a Globo não mostra A pedido, a pedido, vai começar o combate A pedido, a pedido, vai começar o combate De salto e coreografia, pra trato da mulherada De salto e coreografia, pra trato da mulherada A pedido, a pedido, vai começar o combate A pedido, a pedido, vai começar o combate De salto e coreografia, pra trato da mulherada De salto e coreografia, pra trato da mulherada A pedido, a pedido, vai começar o combate A pedido, a pedido, vai começar o combate De salto e coreografia, pra trato da mulherada Na onda da balha cê tá no peito estendido Vai jogar bruceta na pistola de bandido Vai jogar bruceta na pistola de bandido Cê tá pra bandido mal, cê tá pra bandido mal Essa rapa bruceta na ponta do parafau Cê tá pra bandido mal, cê tá pra bandido mal Essa rapa bruceta na pinta do parafau Cê tá pra bandido mal, cê tá pra bandido mal Essa rapa bruceta na pinta do parafau Cê tá pra bandido mal, cê tá pra bandido mal Essa rapa bruceta na pinta do parafau A partir de agora, o sacode vai começar Quem manda é nóis, comédia Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí DJ Marcão, o moleque é... Isso a Globo não mostra A pedido, a pedido, vai começar o combate A pedido, a pedido, vai começar o combate A pedido, a pedido, vai começar o combate Na onda da balha, cê tá no peitinho estendido Na onda da balha, cê tá no peitinho estendido Vai jogar bruceta na pistola de bandido Vai jogar bruceta na pistola de bandido Cê tá pra bandido mal, cê tá pra bandido mal Essa rapa bruceta na pinta do parafau Cê tá pra bandido mal Essa rapa bruceta na pinta do parafau Cê tá pra bandido mal Essa rapa bruceta na pinta do parafau Cê tá pra bandido mal Você tá acabando de tomar Essa hipofensilha I'm going to fly